Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Roberto Rocha, Produções e Eventos Roberto Rocha, Produções e Eventos Porta de Vigo Vinho, Chapéu de Ror e Gibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok Hilux, Puxão no Paredão É o brinquedo agora do sertão De vaqueiro, agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, tá vindo mulher O vaqueiro tá estourado, pega as gatas que ele quer Bora, bora, bora Não adianta estudar, ser totorro engenheiro O que eu moro agora é ser vaqueiro Não precisa de poma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Não adianta estudar, ser doutor ou engenheiro O que eu moro agora é ser vaqueiro Não precisa de poma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Basta ter força no braço pra derrubar, boi no chão Ela tá do jeito que o Júlio gosta, cabelo cacheado e pinço molido Só onda de carrão, bebe uísque-redibu, ou troca meu CD pra mim na balança bumbum Ela tá do jeito que o Bobaiano gosta, cabelo cacheado e pinço molido Só onda de carrão, bebe uísque-redibu, ou troca meu CD pra mim na balança bumbum Balança bumbum, ou balança bumbum, ou troca meu CD pra mim na balança bumbum Balança bumbum, ou balança bumbum, ou troca meu CD pra mim na balança bumbum Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca meu CD pra mim na bala sabumbu Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca meu CD pra mim na bala sabumbu Em nome de Roberto Rocha Produções Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Galera do Rio de Janeiro, é ao vivo, vai dar contigo Ela tá do jeito que o Júlio gosta Cabelo castilhado e pincel vivo Só onda de carrão, bebe o uísque e rei de cu Vou tocar meu CD pra mim na bala sabumbu Mas ela tá do jeito que o Júlio gosta Cabelo castilhado e pincel vivo Só onda de carrão, bebe o uísque e rei de cu Vou tocar meu CD pra mim na bala sabumbu Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca meu CD pra mim na bala sabumbu Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca sua tia com a mina, bala sabumbu Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca meu CD pra mim na bala sabumbu Oh bala sabumbu, oh bala sabumbu Toca meu CD pra mim na bala sabumbu Estúdio Samix, grava o cu da um vivo Pra todo o Brasil, papai Mas ela tá do jeito que o Bom Baiano gosta Cabelo castilhado e pincel vivo Só onda de carrão, bebe o uísque e rei de cu Vou tocar meu CD pra mim na bala sabumbu Mas ela tá do jeito que o bom banheiro gosta, cabelo cacheado, pepinho escurrubido, só onda de carrão, leve o whisky, rei de gul. Toca meu CD pra mim na balança bumbu, balança bumbu, balança bumbu. Toca meu CD pra mim na balança bumbu. Isso é pra ganhar curtir, papai. Em nome de Roberto Rocha, produções São Paulo, Bahia, vitória da conquista. Roberto Rocha, produções, divulgações e evento. Oh, São Domingos, a onda agora é Motel Calango, papai. Vamos dançar, oh, pisa. Não é batom, não é tá na boca da galera. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, brinjete, brinjão. Levanta a tampa. E o que você acha que é batom, não vai estar nas boca da galera. Vamos dançar, vamos dançar. Olha aqui, eu vente meu carro, meu Motel desfaçado. A moda agora é fazer amor no mar. Elas me adoram e já tão me chamando. Quero fazer amor lá no Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Festa no interior, eu vou com a mulherada. Quero fazer amor, dá uma caprichada. Eu vejo uma motinha, o Leto vai entrando. Vou dar uma espiadinha, se tem gente olhando. Pego minha camisa pra porrar no chão. Não tem cama, boxe, cuidado com formigão. Não tem espelho no teto e nem brinjão gelada. Só tem uma rolinha com uma cara de safado. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Eita, menina, deixa eu botar o chapéu aqui. Levanta a tampa. Forte abraço pro amigo Cláudio. Loja, nordestão. Vamos dançar, vamos dançar, papai. Olha aqui, eu vendi meu carro, meu motel disfarçado. A moda agora é fazer amor, o mar. Elas me adoram e já tão me chamando. Quero fazer amor, lá no Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Festa no interior, eu vou com a mulherada. Quero fazer amor, dá uma caprichada. Eu vejo uma moidinha, mulher do ventão. Vou dar umas piadinhas, tem gente. Olhando, pego minha camisa pra forrar no chão. Não tem camabogos, cuidado, com formigão. Não tem espelho no teto e nem brama gelada. Só tem uma olhinha com uma cara de safado. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Eu disse, vamos, vamos, lá pro Motel Calango. Se a moita se balançar, tem gente brincando. Sandro Mix, gravando-se ao vivo. Eita, papai. Estouro, estourou, estourou. Vamos dançar, vamos dançar. Roberto Rocha, produções, divulgações e evento. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um porrozinho. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um porrozinho. Eita, minha galera porroseira. Vamos dançar, vamos dançar, papai. Alô, baixinha paraíba. Vem, estou porrose de luxo. Já vem, cabelo crespo. Eita, baixada pro mês. Isso, é pra cada curtir, papai. Em nome de Roberto Rocha, produções, São Paulo. Tamo junto. Vamos dançar, vamos dançar. Isso, abeninho. Escore na parede pro meu som não derrubar. Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar. Escore na parede pro meu som não derrubar. Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar. É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada. É volando, dançando na frente do bar. É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada. É volando, dançando na frente do bar. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. E bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Ei, tia papai, olha o show, olha o show. 11, 968, 12, 4406. Roberto Rocha Produções. Ou 21, 98, 68, 53, 50, 90. Leva esse show pra sua cidade, papai. Vá dançar, vá dançar. Meu patrão Júnior em Venedim, Bahia. Vota a galera pra dançar, negão. Isso aqui é pra galera beber. Escore na parede pro meu som não derrubar. Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar. Escore na parede pro meu som não derrubar. Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar. É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada. Rebolando, dançando na frente do bar. É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada. Rebolando, dançando na frente do bar. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Bebim, bebim, bebim. Comendo água e dançando um forrozinho. Bebim, bebim, bebim Comendo um águo aí, dançando um forrozinho Forte abraço pra minha galera de magé Eita, galera forrozeira Pra cima amigo Pedrinho Alô, Pedrinho, lá em Bangu Pode dançar, Pedrinho Isso é pra galera dançar, papai Júlio Santiago de Batona Mas tá na boca da galera Eita, teclado, você vem de primeira Volta a galera pra dançar, papai Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Galera de São Paulo Vamos curtir, cachorro Levanta a tua Já testei, foi provado E nos paredão dos carros E por onde passa, toca O som do Santiago Já testei, foi provado O som do Santiago E por onde passa, toca O som do Santiago Salvador, mãe Tá estourado, Porto Alegante Tá estourado, Minas Gerais, Uai Tá estourado, em São Paulo, vai, mano Tá estourado Salvador, mãe Tá estourado, Porto Alegante Tá estourado, Minas Gerais, Uai Tá estourado, em São Paulo, vai, mano Tá estourado, Turu, 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 Vamos dançar, tia Miriam! Menina boa! Oh, menino! Pisa papai, já testei e foi provado E nos paredão dos carros E por onde passa toca O som do Santiago Eu já testei e foi provado E nos paredão dos carros E por onde passa toca O som do Santiago Salva-tua, Bahia Tá estourado, puto alegate Tá estourado, Minas Gerais Uai, tá estourado Ei, São Paulo, vai, mano Tá estourado, Salvador, Bahia Tá estourado, puto alegate Tá estourado, Minas Gerais Uai, tá estourado Ei, São Paulo, vai, mano Tá estourado A dança do... Forte abraço a minha mãe Cosmerita dos Santos Eita menina de guerra Deus abençoe Isso é pra galera curtir Vitória da conquista da Bahia Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Júlio, 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 Júlio Oh, tira a bolseira Chegou ele, chegou ele Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Mas só o que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles Bebendo canchaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com Júlio Do que com o coração Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Júlio tá aqui de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Júlio tá aqui de novo Em nome de Roberto Rocha Produções São Paulo Bahia Vamos dançar papai Vamos dançar papai Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar E eu pedi tudo pra mudar Mas só o que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles Bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com Júlio Do que com o safadão Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Júlio tá aqui de novo Meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Júlio tá aqui de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo O meu amigo eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo Isso é pra galera bebê, olha o show hein 21, 9, 8, 6, 8, 3, 50, 90, leve este show pra sua cidade Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar E eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada, tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com Júlio do que com o sapatão Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, Júlio tá aqui de novo Eita, moçada bonita, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar papai Roberto Rocha, produções, divulgações e evento E na vaquejada pro bar, no bar para o hotel, na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro, galera tá dançando na balada do vaqueiro Forte abraço pra galera da Bahia, vitória da conquista Olha o sucesso, vamos curtir cachorro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Coloquei o meu cavalo, guardo de milharazão Já preparei a cela, esforava o bichicote Coloquei os cavalos lá em cima do recorte Já comprei a vida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada E na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro, galera tá dançando na balada do vaqueiro Na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro, galera tá dançando na balada do vaqueiro Todo mundo dançando, todo mundo dançando, aê Forte abraço pro parceiro, Neto Bahia, vitória da conquista A onda agora é balada do vaqueiro, patrão Rô, Rô e Pisa Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Coloquei os meus cavalos, quatro de milharazão Já preparei as telas, fora, louco e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do retó Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eita mamãe Na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Forte abraço meu amigo Bruno Vilela O rei das cavalgadas, vitrana da conquista Bahia Vamos dançar papai, vamos dançar E na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Na vaquejada pro bar, no bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, meu bolchei de dinheiro Galera tá dançando na balada do vaqueiro Pesto forro, zé de luxo! Olha o show, hein? 21, 9, 8, 6, 8, 3, 50, 90 Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Oh, sofrência! Pode deixar o bebê! Júlio Santiago Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me sente? É que os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando do álcool O som do carro lutar Manda a multa, Júlio vai pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Oh, apreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? É que os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando do álcool O som do carro lutar Oh, apreenda por favor Manda a multa, Júlio vai pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, busca paixão na dole show, hein? 11-9-6-9-5-7-9-2-4-6 Palácio Roberto Rocha Produções São Paulo E o polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? É que os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando do álcool O som do carro lutar Oh, apreenda por favor Manda a multa, Júlio vai pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, música boa, música beijolada Ó, beijão, bebê Mostra um abraço no amigo Amici Sagatti Eita, sofre essa garotinha Vamos por tica, show Roberto Rocha Produções, divulgações e evento Júlio, Júlio, Júlio Júlio, Júlio Júlio, Júlio Júlio, Júlio Júlio da Bahia Ao vivo pra galera curtir Vai, vai, vai Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo, eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo, meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala, meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala, é uma mistura louca de gatinha cornovinha As piriguete balançando a bundinha, uma mistura louca de gatinha cornovinha As piriguete balançando a bundinha, paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, é paredão ligado Bora meu patrão Roberto Rocha! Bota a galera, bota a sal, papai! Não sabe de nada, inocente! Eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada, e as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada, e as gatinhas sentadas no porta-mala É uma mistura louca de gatinha cornovinha As piriguete balançando a bundinha, uma mistura louca de gatinha cornovinha As piriguete balançando a bundinha, paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Todo mundo bebendo, todo mundo dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando A galera que gosta de curtir o som no carro Me dá um play, me dá um forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me dá um forrozão, virou bagunça no paredão Eita, mamãe, vamos dançar, vamos dançar E a galera empolou, a galera empolou Vamos dançar, levanta a tampa, vamos dançar Pisa Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão na hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão na hora A mulherada vem, tudo bem, dá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem, dá na minha Olha o sucesso depois da academia Dá, 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 dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no calçadão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no calçadão Forte abraço, meu amigo Neto Bahia e vitória da conquista, minha terra natal Oh, tecladista verde primeiro, vamos dançar Pisa, papai Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no bolso e um carrão na hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no bolso e um carrão na hora A mulherada vem, tudo bem, dá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem, dá na minha Olha o sucesso depois da academia Dá, 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 dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, me toca o forrozão, virou bagunça no paredão É, tia mamãe, que o de santiago debatão não matou na boca da galera Vamos dançar, vamos dançar papai, oh oh, pisa, pisa Roberto Rocha, produções, divulgações e evento